Salve, salve. O que está acontecendo? Para quem está acompanhando a terça-feira de vídeo engraçado. Nossa maneira mais fácil de dar risada, assistindo a Globo News. Vamos lá. Uma postura um tanto abatida, eu chamaria. Os próprios ombros um pouco envergados, que contrasta um pouco com uma imagem muito vigorosa que o Trump gosta de mostrar, e eu até faria uma analogia com aquele movimento dele, do punho erguido, do braço erguido, depois daquela tentativa de homicídio que sofreu, ainda com o Biden como adversário, em que ele fez aquele gesto do fight, fight, lute. E o Coalho mencionou que os apoiadores estavam combinando o que eles iam gritar quando o Trump se aproximasse, e uma das hipóteses era o fight. O lute, 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 ele repetiu três vezes naquela ocasião. No mais, é o discurso de sempre, de Donald Trump, especialmente com... Bom, para todo mundo que sabe, a Globo News, os repórteres estão todos nos Estados Unidos, fazendo a cobertura das eleições, que a gente vai ficar sabendo só ao longo da semana, na sexta, sábado, e, bom, a princípio, todos os lugares que estão mostrando as pesquisas lá estão mostrando o Trump na frente, né, então... Mas por que eu estou falando isso? Bom, é... Falar de tudo isso, economia, política, mas eu queria contar que é o seguinte, o Nate Silver, Nate Silver é um pesquisador americano, é um cientista político que estuda pesquisas, análises de pesquisas, então todo mundo olha o que o Nate Silver está fazendo. Ele tem um site famoso, isso, chamado 538, que é 538, que é o número do colégio eleitoral, ele botou esse nome no site dele. Então, ele fez o seguinte, ele tem um modelo que ele pega as principais pesquisas, porque lá tem pesquisa demais, roda mil vezes e vê quanto que dá de um, quanto que dá de outro. A favor de um e a favor de outro. E a penúltima pesquisa tinha dado 54 vezes, né, 540 vezes o Trump e 46 vezes Kamala, ou seja, Trump na frente, mas houve uma reviravolta. Agora, a última pesquisa deu Kamala 51 vezes e Trump 49, ou seja, estamos naquele empate, mas com tudo se movendo nos tabuleiros, os eleitores estão se movendo. Os dois últimos discursos de encerramento de pesquisa tiveram tons diferentes, temperaturas diferentes, Trump bem mais raivoso e Kamala mais alegre, comemorando, cantando. Então, isso aí influencia também. Vamos ver, tudo está em aberto. A Globo News está lá nos Estados Unidos, está entrevistando um monte de convidados, né, e achando que os convidados vão falar mal do Trump. A eleição. E quando você fala disso, você está querendo dizer que as pessoas, quando olham para Kamala e preferem o Trump, é porque eles acham que no governo do Trump eles estavam melhor do ponto de vista econômico, é isso? Esse número que eu falei, os 26% de satisfação com o país, estava em 45 em fevereiro de 2020, que foi o mês antes da pandemia, e tinha crescido nos meses anteriores. Então, o americano, quando diz que estava bastante contente durante os anos Trump, especialmente antes da pandemia, as pesquisas confirmam isso. O público falava, pensava aquilo. Olha só, a Saad, ela fica triste, ela fica murcha, ela mira lentão, porque não tem ninguém falando mal do Trump. Deixa eu colocar aqui para você. Se for, tiver agora um novo mandato, ele estará mais forte. E mais forte, por quê? A Suprema Corte, hoje tem uma maioria conservadora, porque teve os indicados dele, ele afrontou a democracia americana publicamente, né, e tem processo contra ele, mas ele não, que não foram julgados a tempo, mas ele mandou, ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram, e quebraram, e ameaçaram, portanto, a democracia. O que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele disse, passou esses quatro anos, duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. Então, todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. que ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Mas, na economia, ambos têm propostas protecidas. A Mira Leitão, ela fala do Trump assim, com revolso. E a Kamala, bem toda sorridente. Ai, que engraçado. A Mira Leitão, ela não esconde a tristeza dela de ver o Trump ganhar a eleição. Outro também que falou que o mundo ia acabar se o Trump ganhasse, o Merval Pereira. Olha a análise dele aqui. Vou deixar aqui a análise dele. E também as relações pessoais, às vezes, interferiram. O Lula, de esquerda, se dava muito bem com o Bush, filho. Eram dois posições completamente distintas, mas se davam bem. O Bill Clinton e o Fernando Henrique eram da mesma posição política e se davam muito bem. E o Fernando Henrique não gostava do Bush. Tinha uma certa rejeição ao Bush. Então, essa mudança no perfil dos partidos americanos e do eleitorado americano faz com que hoje haja uma ponderável decisão para um lado ou para o outro. O problema todo é o Trump. O Trump, a capacidade do Trump de criar um clima hostil no mundo é aterrorizante. E acho que, para o Brasil e para o mundo, a vitória dos democratas é melhor do que ter um presidente instável e agressivo como o Clinton. Olha como eles ficam tentando achar agora a doença do Trump. Agora todo mundo é médico, não é mais jornalista, tá? Agora eles são médicos. Daí, os reporters vão para a rua para fazer a entrevista, vão pegar moradores, enfim, vão pegar pessoas normais dos Estados Unidos para entrevistar, para falar sobre opinião, para ver se alguém vai falar mal do Trump. Ninguém fala mal do Trump. Impressionante. E todo mundo critica o atual governo. A Globo ficou possessa. Me está afetando diariamente. A gasolina, o custo da comida, o carácter da pessoa, o que todo mundo está queixando-se sobre textear e mandar. Essas coisas são insignificantes. O mais importante é o que me está afetando diariamente. As coisas que têm dito os apoiadores do LCI sobre Puerto Rico, como uma isla de basura, mas isso é coisa de... Como você tem ouvido, como explica isso? um comediante e às vezes dizem coisas vulgares ou ofensivas, ou algo assim. E se você o coge serio, tem que ter a pele mais forte. Isso não te afeta para mudar a decisão? Os entrevistados da TV, os jornalistas, as pessoas que têm um poder de opinião nos Estados Unidos, eles acharam que ia criticar e nenhum criticou o Trump. Todos falaram bem do Trump e criticaram o Biden. Olha que doideira, a Globo passando vergonha no ar em outro país. Daí quem vem salvar a pauta, a Sandra Coutinho. Vou colocar aqui. 55 a 45, em relação à Câmara. 55% das mulheres votando em Câmara e 41% dos homens. e a proporção se inverte quando a gente fala do Donald Trump. Mas a grande questão que eu acho é que essa masculinidade tóxica tem muito a ver com o lema de campanha Make America Great Again. Ou seja, é uma visão do passado. Um dos fatores que animaram os eleitores a, pelo menos, ouvir a Kamala Harris, como você estava dizendo, é o fato de não ser mais uma corrida entre dois homens brancos com mais de 70 anos. Kamala Harris é relativamente jovem, como a gente estava falando, ela tem 60 anos, mas Joe Barack Obama tinha 46, né? Quer dizer, os candidatos na faixa dos 40, John Kennedy também tinha na faixa dos 40. Então é muito surpreendente que hoje a gente acha, Bill Clinton também. Então a gente... Segue, compartilhe aí o canal, manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta. Tamo junto. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.